Gosta de ter o dia livre Tudo que pinta satisfaz Dormiu com todos os amigos Sobreviveu a carnavaz Passa a Chile pelos casais Desinimida Vai, vai, vai Um jeito tão extrovertido Os seus argumentos são demais Cala na lata é concreta Que domestiga animais Relaxada Você se vai Vir e se leva e traz Gosta de ter o dia livre Gosta de ter o dia livre Tchau. 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 Tchau.